Vamos ouvir a palavra do senhor, o dicionário Sidney vai ministrar para nós. Quero convidá-lo para vir aqui, a esposa dele, a Isabele e a Sofia. Sofia, olha essa meninona, oito anos, parece que está comendo macarrão demais lá na República Dominicana. Tem macarrão lá? Purê de banana, é... Banana da terra, amém. Semana passada nós pedimos à igreja que se alguém pudesse hospedá-lo por um dia, e eles acabaram ficando o final de semana lá na casa do Marcelo e da Ocione. E eles ficaram muito felizes de ficar lá, e eu acho que eles não estão querendo ir para a casa deles, não. Na verdade, irmãos, eles desconfiaram a casa a uma pessoa de confiança, e parece que a pessoa de confiança não era tão confiável assim, e a casa não está tão ajeitada para recebê-los. Está faltando só água, não é? Por enquanto, não é? Só água. E algumas poucas coisas. Não sabemos se Deus vai precisar de nos usar para abençoá-los ainda há um pouco mais de tempo. Acho que o casal já fez a parte deles, não é? A gente pediu por um dia, e eu falei, Fabinho, dá uma... Podem? Tá bom. Então, já estou mais tranquilo. Aleluia. Mas, de qualquer forma, se o seu coração é muito generoso, você fica à vontade. Toma metade, toma um filho, toma a Sofia, toma a Isabel. Fica à vontade. Bem, ele vai ministrar a palavra, não sei se ele vai deixar a esposa falar. Mulher fala lá na República Dominicana? Mulher fala lá na República Dominicana? Fala, vou fazer uma saudação. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Aleluia. Não foi tão forte assim, mas eu não vou repetir dessa vez, não. Nós já fizemos um agradecimento hoje pela manhã, na classe geral aqui, mas nós queremos estender a toda a igreja. Agora nós temos um número bem maior de pessoas. Nós estamos muito felizes, muito alegres em poder estar aqui. E somos muito gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela liderança da nossa igreja, por todos aqueles que têm olhado para missões com o coração missionário. Isso é muito importante. E, mesmo que já tenham dito o meu nome, o nome da minha esposa, das minhas filhas, eu gosto de nos apresentar. Eu sou o Sidney, sou o pai da Isabel. Isabel tem oito anos, nasceu na Promatra, em Vitória. E também sou o pai da Sofia. Sofia tem dois aninhos, daqui a duas semanas ela completa três anos. E a Sofia nasceu na África do Sul. E eu sou o esposo dessa mulher linda aqui, maravilhosa. Uau! Virtuosa. Virtuosa porque casou comigo. Amém? Aleluia! E nós queremos falar um pouco do nosso trabalho também. E, com isso, compartilhar também algo que Deus tem colocado nos nossos corações. E, para falar do nosso trabalho, do que a gente tem feito, eu vou dar oportunidade para minha esposa. Eu já falei com ela que ela pode falar à vontade, mas é só um pouquinho. A gente sabe como que são as mulheres, tá bom? Então, tem um vídeo também, se puderem já deixar no gatilho para a gente economizar tempo. Pode ser bom, tá bom? Te amo, princesa. A paz do Senhor, amados. Amém? Amém! Amém! Agora foi mais forte, né? Não? A paz do Senhor, amados. Amém? Amém! Posso ouvir uma aleluia? Aleluia! Aleluia! Vamos dar honra a quem é de direito. Assim, nós cantamos e exaltamos o nome do nosso Senhor Jesus. E eu sei que o Espírito Santo dele está aqui neste lugar. E eu posso sentir o seu rio fluindo. Enquanto nós cantávamos, eu sentia o rio do Senhor fluindo nessa igreja. Você está na beirada? Você está de longe olhando? Ou você quer se jogar nesse rio? Eu vou me jogar. Você vai se jogar comigo? Vamos junto, vamos junto. Vamos nos jogar juntos nesse rio. Porque o Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele está pronto. Pronto. Meus amados, eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo um negócio estranho. Me chamo Aline, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Me chamo Aline, sou mãe da Isabel e Sofia, casada com esse homem lindo, Sidney. Já temos aí 13 anos de casado. Estou 15 anos em missões. Estou virando uma mocinha já. E nesse tempo, Eva entrou na nossa vida e foi começando a fluir o rio de Deus também através de nós. E lá na República Dominicana, através dessa televisãozinha aqui, quando a gente consegue, a gente dá uma olhadinha lá como que está o fluir do Espírito Santo. E a gente está lá, ó. Eu falo, pastor, por favor, unja nós daí de longe mesmo aí no computador e passa essa unção, porque estamos precisando. Amados, o Senhor, o Espírito Santo dele, Ele quer renovar. A gente tem visto isso em muitos lugares. Onde a gente tem passado, o Espírito Santo de Deus, Ele está ali num plano de renovo. De renovo. E a gente tem visto isso nos jovens. A gente passou por São Paulo agora e a gente viu um renovo nos jovens, nas crianças. E nós? E nós os vêm? Vão ficar só na beirada olhando? Ou a gente vai se lançar nesse rio de renovo? Amado, nesses 15 anos de missões, eu percebi que realmente eu precisava ser renovada. Quem usa óculos aqui, levanta a mão. Graças a Deus, a idade ainda está bem generosa comigo. Não preciso usar óculos. Mas eu sei. Sabe quando você vai abrir a panela ali que está cozinhando, é aquele bafo da comida quente, vai e embaça toda a sua visão. Às vezes a mão cheia de gordura, o cabelo suja, não é verdade, irmãos? Vocês passam por isso, não? Ali as meninas estão assim, é assim mesmo, não é? É assim mesmo. O Senhor quer renovar as lentes. Ele quer dar uma lente nova a nós. Ele está pronto. O melhor oftalmologista, ele está pronto para te dar umas lentes novas, uma visão nova. A Bíblia fala que o povo morre por falta de visão, de conhecimento. Sem visão, o povo está morto. E para que temos que ter uma visão? Para que todas as coisas debaixo do céu, acima da terra, sejam convergidas a Cristo Jesus. Amados, ele está pronto. Ele quer dar lentes novas a nós. A olhar para missões com lentes diferentes, com o olhar dele. A olhar para a sua vida, no seu trabalho, com a sua família. E às vezes está um pouquinho ali, sujinho, embaçado. Às vezes a lente se quebrou, o óculos se perdeu. Ai, 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 meu Deus. Mas ele está pronto. Se você precisa de limpar, se você precisa de novas lentes. Eu precisei, amados. Eu precisei. Eu estava muito... Minhas lentes estavam bem sujinhas. Sabe quando você vê assim? Ai, missões não é isso. Missões é aquilo. Missões... E você começa a ser crítica com você mesmo. Não sei se vocês já foram críticas com você mesmo. Ai, não sei. Meu cabelo está muito grande. Ai, corta. Ai, está muito curto. Ai, não. Essa roupa amarela não está boa. Não. Você começa a ser crítico com você mesmo. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele quer dar a visão dele para você. Sobre você. Sobre a igreja. Sobre a igreja. Sobre sua liderança. Sobre o seu pastor. Sobre sua casa. A visão dele. Esteja aberto, irmãos, a isso. E a gente vai passar um vídeo agora. Estou caminhando muito, né? Ai, a televisão. A gente vai passar um vídeo agora de um pouquinho do que a gente tem feito ali na República Dominicana. E eu queria que vocês olhassem para esse vídeo com as lentes do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, infelizmente, a gente olha assim, não, os missionários são aqueles que vão lá para a favela, vão lá para a África. Mas aqueles que estão lá na Europa, ah, ser missionário na Europa é coisa boa. Irmãos, vamos trocar a nossa lente. O povo está morrendo. Seja os africanos, seja os australianos, seja os suíços, seja quem for, o povo precisa de Jesus. E se você, se eu, não nos comprometermos em trocar as nossas lentes e anunciar o seu evangelho, eles vão morrer sem conhecer. Eles vão morrer. Todos aqui estão felizes com a salvação? Amém. Eu também. Quando a gente está tão feliz com alguma coisa, a gente não fica com isso, não. A gente não retém isso, não. Nas comunidades que a gente trabalha, tem um menininho chamado Bibi. Guarda esse nome aí, Bibi. E a gente leva... Ele é um menino muito carente. E todas as vezes a gente levava alguma coisa. E a gente sabe da necessidade dele, da família dele. E um dia a gente levou um pacotinho de biscoito que a gente tinha levado para as meninas. E a gente falou assim, Bibi, vem cá, vem cá. Lá, o Bibi, ele fala creole. Creole é o idioma oficial do Haiti. Nós estamos na República Dominicana, mas 85% dos imigrantes na República Dominicana são haitianos. Então, quando você entra na República, nas comunidades, nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário. Então, quando você entra nas comunidades, você vai ver dominicanos e haitianos. Da nossa casa ao Haiti é duas horas e meia. Bem pertinho, é a mesma ilha. Então, eu chamei o Bibi, eu e o Cid. Vem aqui, Bibi, vem aqui. Pega aqui um pacotinho de biscoito. A gente achava que o Bibi ia pegar o biscoito e comer rápido. Sabe o que o Bibi fez? O Bibi abriu a sacolinha de biscoito. É um biscoitinho que só tem quatro, tipo aqueles pit stop. Não tem? Ele abriu a pacotinha e fez assim, ó. Ei, eu tenho biscoito, eu tenho biscoito. E aí saiu criança de tudo quanto é lugar. Biscoito, biscoito. E foi aquele monte de menino e o Bibi. Pedacinho por pedacinho. Foi dividindo, foi dividindo. Posso ouvir um aleluia? Ele foi dividindo, ele foi dividindo. E ele ficou com o mesmo pedacinho que ele deu. Ele dividiu para os outros. Sabe o que ele fez? Ele não só dividiu um biscoito, não. Ele ministrou no meu coração e no do Sidney. Porque o Evangelho, ele salva, ele transforma. E você fica feliz com ele, não fica? Fica. E essa felicidade a gente não pode reter. A gente tem que dividir. Ei, eu tenho salvação, você quer? Olha aqui, a salvação. Vem experimentar. É bom. Eu estou feliz. Vocês não retenham. Não retenham. Vamos passar. E eu gostaria que vocês tivessem uma nova visão. E eu não quero que vocês olhem. Ah, coitado. Vocês vão ver o Bibi, vão ver o Loló, vão ver fulano, vão ver Beltrano. Mas olhem com as lentes do Senhor. Amém? Amém. A gente mandou um saludo, uma saudação pros pastores. No Brasil. No Brasil. No div�. Nós dizemos muito obrigada. Deus que não ganhaste a nossa. Porque vocês estão nessa nação. Aline. Aline. Acima com o marido Com o Sidney Com os filhos Eles estão trabalhando conosco Nessa igreja aqui, Porto de Restauração Na cidade de Santiago Na República Dominicana Eles estão fazendo um excelente trabalho Com as crianças na escola Eles estão evangelizando A comunidade Eles estão todos os dias conosco Eles estão fazendo um excelente trabalho Com as crianças Nós estamos muito felizes E nós pedimos a Deus que continue abençoando eles Eles estão indo agora para o Brasil Para fazer umas pequenas velhas Com a família deles Nós queremos enviar lembranças Para a família deles Para os pastores Para os amigos Todo mundo Que Deus abençoe O que Deus abençoe O que Deus abençoe O que Deus abençoe Música 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 Amém! Glória a Deus! Aleluia! Então, ali na República Dominicana, estamos há dois anos ali já, vamos completar agora em julho, esse mês, e entre aprender idioma, já estamos aprendendo o nosso quarto idioma, a gente já está aprendendo o creole, aprendemos o espanhol, aprendemos o inglês, temos o português, e Jesus só ungindo a nossa mente para poder aprender e nos capacitar, irmãos. Então, a gente está ali, entre na adaptação da cultura, as crianças, a gente está nessas duas comunidades que vocês viram aí, a gente está trabalhando numa comunidade chamada Ponsuela, apoiando esse pastor que vocês ouviram falar, o pastor Rosué, ele é um pastor haitiano, e ele é a única igreja que está na comunidade com mais de 500 famílias entre dominicanos e haitianos. Então, nós não somos uma igreja física, mas quando as pessoas aceitam Jesus conosco, a gente acha importante ter uma parceria com a igreja local. Então, a gente está trabalhando junto com esse pastor para encaminhar as pessoas, para ele poder também dar continuidade no discipulado. E ali ele tem uma escolinha de atendimento diário, cheia de necessidades, inclusive pessoas que tenham coração. Tem alguém aqui que quer ter um coração para as nações? Eu sei que tem. E está cheio de necessidade, pessoas com coração ali para poder ensinar, seja discipular as famílias. Então, ali a gente está trabalhando nessa comunidade chamada Ponsuela, que fica 15 minutos caminhando da nossa casa. E também uma cidade chamada Moca. Essa cidade fica a 30 quilômetros de nossa casa, onde lá é uma cidade como se fosse de interior. Para nós é difícil entender que 30 quilômetros é longe, mas você pode imaginar que uma ilha, 30 quilômetros é muito. Então, quando a gente fala assim, a gente foi para a Moca, aí os dominicanos, nossa, mas vocês vão para a Moca todo dia, 30 minutos, 40 minutos na estrada? A gente, vamos. Nossa, não, vocês não levam travesseiro, vocês não levam cobertor? Para nós é uma coisa normal, mas eles já vão todo empacotado, porque uma ilha é pequena. Então, isso para eles é longe. Então, a gente está nessa comunidade de Moca, onde também tem muitas necessidades. E as meninas, os meninos, a gente percebeu que nessa comunidade, eles estão se afastando de Deus, mas não só de Deus, eles estão se afastando da escola, estão se afastando de tudo e se envolvendo com o tráfico, com a prostituição. Então, o Sidney veio com essa proposta do esporte para captar esses jovens outra vez e discipular. E, na última reunião, antes de vir para o Brasil, o Sidney sentiu no coração de falar sobre salvação. E aí, irmãos, tinha 12 meninos lá com o Sidney, e o Sidney chegou em casa encantado. Ele falou assim, princesa, eu senti no coração de falar de salvação, eu achava que eles já sabiam, mas eles não sabiam o que era salvação, não sabiam por que eles precisavam de um salvador. E, para minha surpresa, sabe o que aconteceu, princesa? Todos eles aceitaram a Jesus. Todos eles levantaram a mão. Amados, a unção da manada está com a gente, viu? Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, não. A gente tem vocês. E, se a gente está lá, eu sei que vocês estão com a gente, não é verdade? E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer, já passei aí quase 40 minutos do tempo, mas muito obrigada a todos vocês que, com muito carinho, sempre nos recebem, sempre falam oi para a gente, abraço. Isso, para nós, missionários, é muito importante. Hoje, a gente tem a oportunidade de ter a Rosilda, o Geraldo, daqui a pouco chega a Paula Eliette. Não deixe de dar um abraço, uma palavra, porque isso aqui é a manada. Isso aqui é família. E isso, para a gente, é muito importante. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Bom dia, Beni. Deus lhe bendiga. E vai, vai. Amém. Deus é bom. Aleluia. Seguindo a linha do limpar as nossas lentes, a gente precisa se apegar àquilo que é de Deus para nós. E Deus tem um chamado para todos nós. O chamado de Deus não é somente para os missionários da igreja. O chamado da igreja não é somente para os pastores. O chamado de Deus é geral. E as pessoas lá fora, que nos conhecem, que sabem que somos cristãos, eu vou usar muito a expressão cristãos, na República Dominicana, eles não dividem muito os protestantes dos católicos, eles se referem a todos como cristãos. E eu vou continuar nessa mesma linha, se referindo a nós, como cristãos. Nós somos conhecidos como cristãos aí fora. E as pessoas nos veem e elas estão nos observando, nossas atitudes, o nosso andar, o nosso falar, tudo o que nós fazemos. E pensando na ideia de cristãos, o que são os cristãos? São os seguidores de Cristo, verdade? É isso? Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês continuassem conosco, ok? Continuem conosco. Já estamos caminhando aí para a nossa parte final, mas nós temos algo de Deus para continuar compartilhando. Então, nós somos conhecidos como cristãos. Eu, na verdade, gosto mais da expressão discípulos, porque seguidores, talvez pela modernidade, pelas redes sociais, se tornou uma coisa um pouco vazia. Tem pessoas que têm não sei quantos milhões de seguidores e tudo. Eu me apego à palavra discípulos, discípulos, aqueles que copiam o que o seu mestre fez ou faz. Então, nós precisamos nos focar na vida de Jesus, no que Jesus fez, qual foi a tarefa, aquilo que Jesus assumiu para si como missão, e o que ele fez aqui neste mundo. E nós temos muitos meios de nos recordarmos, de aprendermos sobre a vida do nosso Jesus, o nosso mestre. Jesus nos deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar a direção, e ele também deixou a palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é um livro que nos orienta, que nos mostra a direção. Então, nós somos desafiados todos os dias a ler e aprender, e crescermos, e nos desenvolvermos como pessoas. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, dividido em duas partes. O Velho Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, 27 livros. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, em um período aproximadamente de 1.600 anos. E tantas informações estão contidas nesse livro. E o mais surpreendente de tudo, é que a Bíblia, subdividida em 1.189 capítulos, e 31.104 versículos, ela não se contradiz. Um livro, com tantas informações. Com tanta riqueza de Deus, Ele não se contradiz em nenhuma de suas partes. Ele não se contradiz em nenhuma de suas partes. E a resposta para isso, está em Deus. Está em Deus a resposta. Pelo Espírito Santo, homens fiéis foram inspirados a escrever tudo que vinha do coração de Deus para a humanidade. E por isso, hoje, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. A palavra de Deus como base. E por entender toda essa riqueza da palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a bússola para o céu. Eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas que gostam de ler, que leem muitos livros, que têm muitos autores cristãos, que talvez seja referência para você. Muitas pessoas leem livros de autores como Oswald Chambers, C.S. Lewis, Charles Finney, Marx Lucado. São pessoas que foram inspiradas por Deus. Tiveram um relacionamento íntimo e especial com Deus e resolveram registrar aquilo que Deus fez nas suas vidas. E isso nos edifica nos dias de hoje. E é algo que é riquíssimo. Eu gosto disso. É muito bom ler e ver as experiências das pessoas. Mas a Bíblia é o único livro que, quando lido, o autor se faz presente. Aleluia! É o único livro que, quando lido, o autor se faz presente. Amados, esse é o culto de missões. A Bíblia é um livro totalmente missionário. Nós temos uma história para contar para as nações. A verdadeira história. Nós temos uma história para contar para as nações. A verdadeira história. Este livro tem a capacidade de mudar vidas individualmente. de transformar vidas, pessoas, famílias. Este livro tem a habilidade de construir um país justo, sem corrupção, sociedade justa. E o que nós vemos hoje, nos nossos dias, não somente aqui no Brasil, República Dominicana, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, os países na Europa, nos Estados Unidos. A corrupção tem tomado conta desses países. Vamos nos focar mais em República Dominicana e Brasil. Dois países totalmente envolvidos na corrupção. não são todos, não são todos, é verdade, eu não estou envolvido com corrupção, mas nós sabemos que nós temos pessoas, autoridades, governantes que estão até aqui com a corrupção. Eu estava conversando recentemente com um amigo dominicano sobre a situação da República Dominicana quanto à questão da corrupção e todos os problemas sociais que existem ali. E eu falei para ele, no meu país não muda muito, a realidade não é muito diferente. No nosso país, nós também temos corrupção, temos lidado com corrupção. Vocês podem ver na internet, nos jornais. O nosso país também está envolvido com muita coisa errada. E ele continuou falando dos problemas, a questão da prostituição, da delinquência, das drogas. E aí ele me disse o seguinte, é uma realidade muito triste, mas no meu país, se acabar com a corrupção, se a corrupção acabar, o nosso país vai falir. O nosso país está... Toda fundação, toda base é uma base corrupta. Se tirarmos a corrupção, o nosso país vai falir. tudo vai acabar. Que triste isso. Que triste. Isso foi um cristão que me falou. Não foi uma pessoa qualquer na rua. Está faltando o entendimento da pessoa de Deus. O plano eterno de Deus para a humanidade. na história da humanidade. Desde Gênesis, onde tudo começou, até Apocalipse, nós seguimos vivendo um pouco mais além da... Perdão. Desde Gênesis, na criação do mundo. Nós tivemos uma larga história até o período da morte de Jesus na cruz. E nessa linha do tempo, houveram vários momentos em que a humanidade estava se perdendo. A humanidade estava em situação de morte, mas Deus sempre trouxe uma solução. Em todos os momentos. Ele sempre interviu na história da humanidade, em vários pontos. No princípio, em Gênesis 6, nós temos um exemplo muito claro disso, que é a vida de Noé. Noé era um homem justo e bom. Isso é algo que todo mundo consegue se lembrar porque existe uma música, não é? Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. A música é muito boa para nos ensinar a Bíblia. A gente devia ter mais músicas que cantam a Bíblia, para nos instruir, para nos direcionar. Mas nós temos esse texto aqui, Gênesis capítulo 6, diz assim, a corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias haviam neflins na terra e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Que duro isso! E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, era um momento em que Deus já estava decidido a acabar com tudo, mas Ele viu uma pessoa que era justa e boa. Uma pessoa que amava a Deus, que vivia os princípios de Deus, que a palavra de Deus fazia parte da sua vida, da sua família. e Deus escolheu essa pessoa como resposta para toda aquela situação. E, para mim, em especial, eu tenho que Noé representava uma esperança no coração de Deus para a humanidade. Noé representava uma esperança no coração de Deus para a humanidade. A realidade do povo naquela época não é muito diferente do que nós temos visto hoje. E Deus continua em toda a Bíblia há muitos momentos de intervenção de Deus até que Deus decide mandar o seu filho. Jesus para morrer na cruz e com a morte de Jesus na cruz foi disponibilizado para nós a salvação. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus na cruz está disponível para nós hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus na cruz está disponível para nós hoje. Aleluia! e a salvação continua disponível. As pessoas necessitam ouvir sobre essa salvação. As pessoas precisam saber que existe uma solução. Existe uma solução para as suas vidas, para a situação da sua família. A salvação de Cristo. A salvação de Cristo. Nós precisamos nos levantar como resposta ao clamor do mundo na atualidade e proclamar o evangelho de Cristo. Nós, todos nós, somos chamados para missões. Nós não vivemos num mundo onde não existe mais nada, é somente eu, talvez a minha família e mais nada. não existem pessoas, pessoas que não conhecem a palavra transformadora e nós temos nós temos essa palavra, nós temos a resposta e o que nós temos feito até onde nós temos nos dispostos a contribuir com isso. Deus está buscando, está procurando homens, mulheres que representem uma esperança no coração dele, esse é um desafio para mim, esse é um desafio para você, meu irmão. E nós queremos te convidar nesta noite a refletir sobre todas essas coisas, ver o trabalho dos missionários é muito lindo, o que eles têm feito no campo, as suas lutas, as suas vitórias, as suas dificuldades, mas são pessoas que estão com seus corações dispostos a seguir e batalhar para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Mas nós também não podemos ficar somente como espectadores, não podemos ficar somente olhando e imaginando, ah, que coisa linda, olha a família servindo ao Senhor. Hoje, o desafio é pessoal. o desafio de Cristo hoje é pessoal para você. O que que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? A Bíblia é a base, a Bíblia é a base de tudo. E Jesus, Jesus é o modelo, Jesus é o modelo. no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35, nós podemos ver isso. Eu vou ler. Mateus, capítulo 9, verso 35, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Verso 35, de novo, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aqui nós podemos ver que era algo corriqueiro, fazia parte da vida de Jesus. Jesus não simplesmente fazia de vez em quando o evangelismo aqui, não participava de uma programação do alcance ali, era algo que era a vida dele, era todos os dias, era no seu caminhar, fazia parte da vida dele, compartilhar daquilo que era a vida dele. ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando nós vamos aí fora, nós vemos pessoas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E nós temos a resposta, irmãos, nós temos a solução e o que nós temos feito com ela, guardado para nós. Não, o desafio é para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, talvez eu creio que não seja o meu dom, não seja o meu talento, eu não tenho facilidade desse negócio de falar do Senhor para as pessoas, mas se dispunha, se dispunha nas mãos de Deus, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele já deu o comando, Ele deu o comando, Jesus não fez um convite, não foi um pedido, foi um comando, foi uma ordem, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, Ele já deu a direção, já ensinou o que nós precisamos fazer, Ele viveu, Ele viveu isso, não é algo que alguém teorizou e está tentando ensinar e está tentando empurrar nas pessoas, é a vida de Jesus, Jesus viveu isso, Jesus viveu isso, irmãos, e nós somos conhecidos como cristãos, seguidores, discípulos de Cristo, vamos lá, vamos, pensando na situação do nosso país, que triste que está, nós estávamos preocupados, porque estava chegando a data da nossa volta para o Brasil, esse tempo nosso aqui, e tudo que a gente via no noticiário era coisa ruim, é a greve dos caminhoneiros, é a corrupção, é o presidente envolvido com isso, é o presidente envolvido com aquilo, o fim dos tempos está chegando, e sabe de uma coisa, nunca, não é o jargão lá do tal partido político, mas nunca antes na história do nosso país, nunca antes na história do nosso país, a situação esteve tão propícia para a igreja de Cristo tomar o comando e tomar a sua posição como nos dias de hoje, nós precisamos ter esse coração, esse olhar para missões, esse olhar para necessidade, não somente a minha necessidade pessoal, é um grande erro, muitas vezes parece que nós só conseguimos olhar assim, é o meu problema, é a minha situação, é a minha dificuldade, eu estou desempregado, está me faltando isso, está me faltando aquilo, o meu problema com a minha esposa, com a minha família, a situação não está boa, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para frente, que Deus é esse, que Deus é esse que nós servimos, é o mesmo Deus, que quando Pedro voltou a erguer os seus olhos depois de começar a afundar, é o mesmo Deus que estava com as mãos estendidas para ele, é o mesmo Deus, o mesmo poder, que operou milagres no passado, que curou cegos, paralíticos, já quebrei alguma coisa, o mesmo poder está disponível para nós, e nós precisamos nos apoderar disso, e fazer um grande barulho espiritual para que as pessoas lá fora possam ouvir e ver que aqui tem pessoas que estão preocupados com o nosso país, que entendem que o nosso país precisa de Deus, e nós vamos nos posicionar e ser a resposta de Deus para a nossa nação, o desafio está lançado irmãos, o desafio está lançado, é viver com paixão, é viver com paixão, e não somente como espectadores, o problema do nosso país é que a maioria das pessoas são espectadores do que está acontecendo, no final do dia se jogam num sofá, ligam a televisão, e começam a ouvir as coisas ruins, nossa, quanta coisa ruim, nossa, ninguém toma posição, ninguém se posiciona, ninguém faz nada, mas eu e você, como conhecedores do evangelho de Cristo, o evangelho que transforma, nós precisamos fazer algo, algo mais além disso, não podemos permitir que a situação continue como está, e o Senhor, o Senhor dos Exércitos está te comissionando nesta noite, o Senhor dos Exércitos está te chamando, se coloque de pé meu filho, se coloque de pé, você vai refletir a minha luz, você vai refletir a minha luz, tem muitas pessoas que há muito tempo deixaram de refletir a luz de Deus, e a verdade é que se nós não refletimos a luz de Deus, nós já perdemos a conexão com esse Deus há muito tempo, e não pode ser assim, e não pode ser assim, o Senhor está buscando, nós, está buscando servos de Deus que se posicionem e que façam algo, e Ele conta comigo, Ele conta com você, qual é a sua resposta, qual é a sua resposta diante disso, o que você vai fazer, o que você vai fazer, quando você vai para o seu trabalho, se você vai de ônibus, tem pessoas do seu lado, você não trabalha sozinho, você trabalha com pessoas, você vai para a escola, vai para a faculdade, você estuda com pessoas, nós precisamos ser a luz de Cristo, nos apegarmos às verdades da palavra de Deus, e nos apegarmos ao exemplo de Cristo, era parte da vida dele, era algo diário, todos os momentos que ele tinha a possibilidade de abençoar, de orar, de impor suas mãos, ministrar cura, ele fazia, era algo que fazia parte da sua vida, e nós precisamos buscar isso para nós, nós precisamos buscar isso, o Senhor espera de nós, o Senhor espera de nós, eu gostaria agora de fazer um desafio para todos nós, de forma pessoal, mas é para todos nós, você tem entendido que você precisa se posicionar, você tem entendido que Deus está esperando que você levante e resplandeça, se coloque de pé e seja diferença e seja resposta, eu quero te convidar a se colocar de pé agora, eu quero te convidar a se colocar de pé, e se tem alguém aqui nesta noite, que por ventura não teve esse encontro pessoal com Jesus, eu gostaria de te convidar a pensar nesse Cristo Redentor, nesse Cristo que morreu na cruz e nos possibilitou uma vida diferente, nos possibilitou a salvação, essa salvação continua disponível, se tem alguém nesta noite que ainda não recebeu a Cristo na sua vida como seu único e suficiente salvador, eu quero te convidar a vir aqui na frente, nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, e você meu irmão, cristão, que está entendendo que você precisa se lançar nas mãos do Senhor, para poder ser diferença, eu quero te convidar aqui na frente também, quero te convidar aqui na frente para selar o seu compromisso com o Senhor. Aleluia, Jesus, Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, e nesta noite nós queremos reconhecer o Senhor e do Senhor sobre as nossas vidas, e nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos abrir os nossos corações para sermos ministrados pelo Senhor, nós queremos nos lançar nas Tuas mãos, nós queremos nos encher do Senhor, para refletir a Sua luz, nós queremos ser a resposta do Senhor, para esta geração, para esta nação, para todos os povos da terra, nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos transbordar a presença do Senhor, no nosso falar, no nosso andar, de tal forma que as pessoas que não conhecem o Senhor, que possa ser gerada uma sede profunda em seus corações, e que nós tenhamos a oportunidade de fluir em graça e amor, e ministrar a palavra do Senhor, ah Senhor, muito obrigado Jesus, muito obrigado, porque independente de quem nós somos, de onde nós viemos, o Senhor conta conosco, o Senhor conta conosco, aleluia, 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 Jesus, aleluia, aleluia, de tempos em tempos, Deus intervém, de tempos em tempos, Deus entra na história de alguém, hoje o Senhor pode estar entrando na sua história, hoje o Senhor pode estar marcando a sua história, e ninguém pode impedir isso a não ser você mesmo, então se hoje você entende que Deus está te chamando para uma nova história, diga, eis-me aqui, diga, Senhor é hoje, hoje é o meu tempo de uma nova história, se a palavra foi de Deus para o seu coração, se a palavra foi de Deus, diga, Senhor hoje, é hoje, o tempo da tua intervenção na minha vida, se você ouviu hoje a palavra salvadora, e você sentiu queimando no seu coração, uma necessidade da pessoa de Jesus, é hoje que você precisa dizer, sim Senhor, hoje eu te recebo como meu Salvador, Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado porque a tua paciência não se esgotou ainda conosco Senhor, obrigado porque o Senhor não fez de nós, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, mas o Senhor Jesus diz que quando o Senhor vier nos últimos dias, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, os homens estarão comprando e vendendo, casando e dando em casamento, e não verão o filho do homem chegar, Senhor, de tempos em tempos o Senhor intervém, e o Senhor traz para si, atrai para si uma igreja, Pai, que este povo que está aqui nesta noite, possa se sentir intervindo, chamado, aprisionado, pelo amor de Jesus, ó Senhor, nós te oramos assim, no nome de Jesus, Amém. Amém.